Bom dia, eu venho representar os participantes da orquestra que vieram de outras denominações e eu me sinto muito feliz em participar da orquestra aqui da igreja de PBP, fazer parte de outros ministérios aqui também e fui muito bem acolhida, com muito carinho, com muita dedicação, tanto do maestro Haroldo como do ministro Ler e é um prazer para mim estar aqui louvando o Senhor. Olá pessoal, então eu vim contar um pouco de como eu cheguei aqui na igreja. Eu vim, cheguei aqui pelo convite da Isabela para mim estar tocando numa cantata de Natal. Nesse período ainda era a Nalu que estava regendo. Nesse período ainda eu estava na faculdade, então tem aquele... a gente está lá se profissionalizando, tocando, então eu cheguei aqui no intuito de tocar, simplesmente tocar as notas e fazer o que eu sabia, tocar, isso. E aí com o tempo que foi passando, eu vim nos ensaios, todos os sábados, na orquestra, o pessoal, assim que eu cheguei, já falou, não, senta aqui, está me tratando com bastante carinho. E eu fui me sentindo mais à vontade. E aí com o tempo que foi passando, eu vim nos ensaios. Obrigado.